Hoje eu estou aqui em São Paulo, o dia lá fora está lindo, bastante sol, mas a temperatura 14 graus, com uma ventania enorme. E aí, como é que a gente faz para se aquecer? Eu tenho uma sugestão. É muito comum a gente fazer diversos tipos de exercícios de aquecimento antes de começar a estudar música. Então se você toca um instrumento, você faz o exercício de aquecimento daquele instrumento. Você toca arpejos, toca escalas, se você é vocal, faz todo o exercício de vocalize. Se você trabalha com percepção auditiva, vários exercícios de aquecimento de percepção auditiva. Enfim, existem diversos exercícios que a gente deve fazer sempre antes de começar a estudar música. Inclusive exercício de aquecimento do próprio corpo, alongamento nos braços, toda a região do corpo, para que você consiga tocar e executar o seu instrumento sem nenhum problema. A questão é, você já fez algum exercício de aquecimento rítmico? É aí a diferença. Eu nunca tinha ouvido falar disso até começar a fazer isso. E isso veio justamente por conta de exercícios que eu considerava como sendo importantes para ter que fazer todo dia. E descobri que esses exercícios importantes eram aquecimentos que simplesmente eu trouxe e comecei a fazer junto com os outros aquecimentos de instrumento e tantas outras coisas. Um primeiro aquecimento que a gente deve pensar é sempre em relação ao metrônomo. Afinal de contas, se você é daqueles que acha que o metrônomo te atrapalha, pode ter certeza que você está com algum problema. O metrônomo tem que ser um amigo, o metrônomo tem que ser um estímulo musical. Isso é uma grande diferença. Ele não é simplesmente um clique que fica marcando o tempo para você e aí, de fato, ele se torna uma coisa chata e pode sim te atrapalhar. Afinal de contas, se o clique não é um estímulo musical, ele é simplesmente um clique, não é música. Então, fazendo as pazes com o metrônomo, vamos fazer o nosso primeiro exercício de aquecimento rítmico. Uma forma da gente fazer um aquecimento rítmico com o metrônomo. Seja qual for o metrônomo, pode ser pelo Google, pode ser o metrônomo do celular, o metrônomo eletrônico ou até mesmo aqueles famosos e antigos metrônomos mecânicos. Como esse aqui. Esse aqui me acompanhou por muito tempo, aliás, eu tenho muito carinho por ele. E para quem nunca viu esse metrônomo, ele é muito legal. Você pode mudar o andamento e escolher o andamento para que ele toque. E aí... Mas qual pode ser o problema desse metrônomo aqui? Isso aqui. Se você percebeu, esse metrônomo não está simétrico, ele está assimétrico. Tem um pulso que tomba um pouco mais, ou seja, tem uma duração um pouco maior. Isso acontece porque ou ele pode estar torto ou ele pode estar com um problema mecânico. Que é o caso desse meu querido metrônomo, que há muito tempo que a gente já não trabalha juntos. Afinal, ele já se aposentou. Então, ele vai ficar como um querido amigo que vai ficar na estante, lembrando meus bons tempos de estudante de metrônomo mecânico. Mas seguindo então com o metrônomo do Google, eu vou setar, vou colocar um pulso de 100 BPMs. E vou fazer um exercício de aquecimento muito interessante, que vale muito a pena fazer e que dá para se fazer em qualquer lugar. E é um tremendo desafio, apesar de muito simples. Então, eu vou tocar junto com o metrônomo, depois eu vou baixando o volume do metrônomo e mantenho a pulsação. Em determinado momento, eu volto com o volume e vamos ver onde é que eu estarei em relação à pulsação do metrônomo. Vamos lá. Baixando o volume. Voltando. Fui parar no contratempo. Nossa, meu Deus, que problema. Será? Nós não somos máquinas. A questão é, a gente tem que estar sempre o mais próximo possível do pulso. Mas quando não há o pulso, o pulso que começa a me guiar é o meu pulso interno. E ele pode ter, sim, pequenas variações. A questão que preocupa seria, se você tivesse essas variações com a influência de um estímulo interno na sua cara. Ou seja, todos seguindo um andamento e você começa a ter as suas variações. Essa pode ser uma questão que você precisa resolver. Mas isso é muito legal. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, no contratempo. Esse é um tremendo desafio. Acontece que o metrônomo também, dessa maneira, se for só no clique, ele não é o melhor amigo do mundo. Mas como é que eu faço o metrônomo se tornar um estímulo musical se ele é só um clique? Essa responsabilidade é nossa. É a gente que deve ouvir o metrônomo como se fosse um estímulo. Vamos ver. Crie o que você quiser. Faça o groove, faça a pulsação, o ritmo, faça alguma coisa do gênero musical ao qual você tem algum tipo de familiaridade. É aí que você faz desse clique um grande amigo. Por isso que é importante. Se a gente não tem essa referência do clique, não tem essa relação de proximidade, mesmo com a presença dele, a gente pode ter muita dificuldade em tocar. Inclua esse exercício de aquecimento ao seu estudo diário. Seja o seu aquecimento no instrumento, faça isso. E o melhor, ele é simples, é divertido. Quanto mais você erra, mais você acha graça. E você, claro, continua na sua busca em estar sempre cada vez mais próximo do metrônomo. E o mais legal é que você vai poder fazer isso sempre em qualquer lugar. Siga acompanhando. Tem muito mais coisa por aí. Vamos de taca! Tchau!